Fala my friends, tudo bem rapaziada? Marshall de volta aqui pra mais uma Master League aqui no PES 2020. Vocês me falaram que estavam com saudade da Master League aqui no canal e eu tô com vontade de jogar o PES 2020, então nada mais justo do que unirmos aí o útil ao agradável. Então vamos jogar essa parada e vamos jogar together, vamos jogar junto aqui o PES 2020, essa Master League com o patch da BMPES cedido pela BMPES atualizadaço. Muito obrigado galera da BMPES, agradeço muito aí pela parceria de sempre, manos. E agora é o seguinte rapaziada, antes de darmos continuidade eu tenho um recado pra dar pra vocês. Essa série do PES aqui 2020 no canal, essa nossa nova Master League, eu vou tentar fazer assim como estamos fazendo no modo carreira, beleza? Vamos tentar nos adequar aí às novas normas de vídeos do YouTube e vamos tentar fazer vídeos de 10 a 12 minutos, beleza? Não adianta fazer vídeo aí de 25, 30 minutos que o YouTube vai acabar complicando o canal. Então vamos tentar fazer episódios que tenham uma duração de no máximo 12, vai no máximo 15, mas de entre 10 a 12 minutos, fechou? E a quantidade de episódios da série também vamos tentar reduzir ao máximo. Então, só que pra isso infelizmente eu vou ter que simular alguns jogos, né? Mas a gente tem que se adequar às normas do YouTube, beleza? Então vamos parar de enrolação, me dá aquela força monstruosa aí, deixa aquele like top, aquele like monstro, compartilha o vídeo com seus amigos se você puder. E é claro, mano, se você estiver chegando agora, pare de enrolar, já se inscreva aqui no canal, já ativa o sininho aí pra receber as notificações e ficar por dentro, não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Chega de enrolar, bora lá! Então tá aí, ó, como fizemos a votação lá na comunidade do YouTube, o São Paulo foi o grande vencedor, então, como vocês viram na thumb, vamos fazer mais ou menos que nem o Mu tá fazendo, o Mu tá fazendo modo carreira retrô. Só que, por quê? Porque ele pegou o Newcastle há muito tempo atrás. O São Paulo eu peguei no PES 2019, então não faz muito tempo, não faz sentido modo carreira, não, uma Master Liga retrô. Mas faz sentido uma Master Liga Reboot, o que vocês acham? Então vamos lá, ó, vamos rebutar, vamos pôr um ponto final naquela e vamos fazer um reboot total aqui da nossa Master Liga com São Paulo. Então vai ser a Master Liga Reboot aqui com São Paulo, beleza? Então vamos lá, vou selecionar o time, a gente já vai lá conhecer o elenco. E tá aí, ó, Rogério Cerni, Fernando Diniz, olha só que legal, cara, com o Fernando Diniz. Seria bacana, né, mano, continuar com o Fernando Diniz. Eu não sabia disso aqui do PES, cara, juro. Eu não sabia que tava assim o PES da Meme PES. Que incrível, cara, que incrível. Olha o JJ aqui, que louco, mano. JJ, Mr. JJ, top demais o mano. Então, cara, eu vou colocar aqui. E agora? Pega o Rogério Cerni ou pega o Fernando Diniz? O Rogério Cerni seria legal uma volta aqui ao São Paulo, agora que ele tem uma experiência maior aí como técnico. Mas eu também tô gostando muito do trabalho do Fernando Diniz, então eu vou com o Fernando Diniz, beleza? Vamos lá, molecada. Vamos colocar aqui e vamos tentar fazer uma Master League bem realista, cara, bem realista, beleza? O Fernando Diniz, ele geralmente usa roupa esportiva, né, mano? Ele usa roupa esportiva. Então, eu vou deixar ele com a roupa esportiva aqui e vamos lá dar continuidade rápida aqui, ó. Frequência de transferências, eu vou deixar tudo no normal aqui, rapaziada. Não vou mexer nessas paradas aqui. A exibição do salário, beleza? 5 minutos, só não vou deixar no Yen, vou deixar no Euros. E aí a janela também só vai parar quando haver progresso, fechou? Bora! Então tá aí o Fernando Diniz chegando, deixa eu colocar o fone aqui, mano. Preciso colocar o fone que eu não tô ouvindo. Enquanto vocês assistem aí essa introduçãozinha, que é da hora, né, mano? Que é da hora, sendo apresentado pro clube, apresentado aí pros jogadores, conhecendo o CT, conversando com os jogadores. Eu acho isso aqui muito bacana. Então tá aí o Fernando Diniz falando com os jogadores e tudo mais. Agora eu vou cortar porque essa ceninha a gente já viu em vários canais, até mesmo aqui no nosso... Olha o Anthony aí, que legal. Até mesmo aqui no canal Marshall. Então eu vou pular, beleza, rapaziada? Vamos cortar pro vídeo ficar mais dinâmico e mais rápido aí, fechou? Tá a resposta aqui pra focar em vencer o campeonato. Eu vou concordar, mano. Vamos tentar vencer o campeonato. Vamos tentar a vaga pra Libertadores e trazer essa Libertadores aqui, né, mano? Vamos colocar o São Paulo de volta lá ao topo, de volta ao auge. Já que na nossa primeira coletiva, a escolha do seu nome como técnico do clube é o melhor momento da sua carreira? É um novo começo, mano. É um novo começo e com certeza um momento muito bom. Muito bom. Adoro vestir essa camisa. Vocês que me acompanham há muito tempo sabem que eu sou São Paulino de coração, né, mano? Então, tipo, pra mim é um prazer enorme estar gravando isso aqui. Qual estilo de futebol você pretende jogar nesta temporada? Essa é a minha resposta anterior e atual também, cara. Eu quero ver o time jogar com raça. Eu gosto de time raçudo, mano. Gosto do time que vai pra cima, joga o futebol bonito. Mas principalmente um time que dá duro pra recuperar a bola, cara. Então vamos conhecer o elenco aqui, molecada. Se liga aí, ó. Como o centroavante tá aqui, essa formação é a do pés, tá? Eu não mexi em nada ainda. Temos aqui, ó, o Pablo, o Everton, o Anthony, Dani Alves no meio, fazendo dupla de meio campo aqui com o Hernanes, o Hudson como volante, Reinaldo lá na lateral esquerda, tem o Bruno Alves, o Arboleda e o Ronfra. O goleiro tá como... Oh, aqui... Caraca, mano. Goleiro zero e volante zero. Tem o Gian. Mano, tá bugadaço essa parada aqui, velho. O que aconteceu aqui? Eu não sei o que aconteceu aqui com a BMPs. Se liga aí, mano. Bizarro. Alguém já viu isso? Eu não vi. Rapaziada, eu entrei aqui no modo de jogo rápido e tá bugado realmente, ó. O Thiago Volpi tá zoado. Os outros dois goleiros ali estão com 40 também. Não sei, não sei. Eu vou começar a Master League e depois eu vejo isso aí. Se você sabe o que é que tá acontecendo aí com o Pet, deixe aí nos comentários pra me ajudar a consertar isso daí. A gente conserta aí no decorrer da série, tá bom? Então tá aí, ó. Tô de volta aqui já. Agora é o time aqui da Master League mesmo. Realmente, rapaziada. Não sei o que tem aqui que tá zoadão, mano. Tá zoadão. Então eu vou colocar o Gian ali como goleiro. Eu não tenho goleiro reserva, molecada. Ah, não. Tem o Junior aqui. Tá bom. Mas, enfim, eu vou precisar de jogadores aí, mano. Eu vou precisar de jogadores, ó. Oh, caramba. Volante, ponta. A gente tá bem zoado aqui, mano. O time do São Paulo tá bem zoado aqui. E eu não sei o porquê. Se alguém souber, deixa aí nos comentários aí como é que a gente pode fazer pra consertar isso daí, beleza? Vou tirar o jogador mais fraco aqui do elenco, né? Que é o Alce aqui. Vamos deixá-lo aqui como... Sei lá, mas olha aqui. Tá tudo zoado, cara. Tá tudo zoado o bagulho, ó. Volto pra lá, vira como ponta. Tá bem estranho, cara. Bem estranho mesmo. Então, olha aí, rapaziada. Por enquanto, eu deixei assim. Tivemos que... Fomos obrigados, né? Atirar o Thiago Volpi, já que ele não está presente. Colocamos aqui o Jean. Eu tirei também o Hernandes. Coloquei o Igor Gomes, que pra mim é um moleque que tá brilhando muito no São Paulo. O cara joga demais, mano. Demais. Sou fã de futebol do cara. Deixei ele do lado aqui do Daniel Alves. Só que eu adiantei ele um pouquinho pra ele ficar como meio atacante aqui e não perder tanto overall como ele perde aqui como meia de ligação, beleza? Então, vou deixá-lo um pouco adiantado. Eu gosto de ver ele jogando junto com o Anthony, caindo ali pela direita. Mas eu vou deixar o Daniel Alves aqui, fechou? O Hudson tá lá. Como volante, temos aqui também. O Bruno, mas eu posso colocar aqui até no lugar do Hudson também, rapaziada. Deixa eu ver se ele tá aqui. O Luan, mano. Olha, o Luan, ele também, ele vem jogando no São Paulo ali como zagueiro. Joga como volante e dá conta do recado também, beleza? Então, deixa aí nos comentários a formação que você prefere, quem que você acha que deve ser os nossos titulares aqui do time e eu quero saber também indicações pra contratação. Vamos lá dar uma olhada na verba que o São Paulo tem pra contratação aqui que eu não tenho nem ideia de quanto que é. Rapaziada, o orçamento é baixíssimo. Temos 13 milhões de euros apenas pra poder gastar com jogadores aí, tá? Então, é bem baixo, é bem pouco, mano. Mas, enfim, deixem aí nomes de jogadores que vocês acham que eu consigo contratar. Pode ser argentino, colombiano, eu quero algum cara de fora. Argentino seria uma boa. Se vocês conhecerem algum cara legal pra gente trazer aqui pro São Paulo, deixa aí nos comentários. Lembrando, vamos priorizar um pouco mais a realidade. Mesmo eu acertando a contratação do Daniel Alves no modo carreira, no modo carreira não, na Master Liga anterior com o São Paulo, nós perdemos muitos espectadores aí pelas contratações irreais, tá bom? Então, vamos tentar seguir um pouco mais próximo aí da vida real e manter uma fidelidade legal aqui nessa Master Liga, beleza? Quero saber de vocês também quem eu vendo. Eu recebi proposta aqui, ó, no Juanfran, esse time doido aí, ó, tá oferecendo 2 milhões e 640, temos aqui o Fluminense oferecendo 960 mil no Hudson, temos também oferta do Palmeiras, olha só o Palmeiras querendo levar o Everton pra lá por 2 milhões e 800 mil euros. Vamos ver se a gente tem mais alguma proposta, temos aqui no Alexandre Pato também 7 milhões e 920, quem tá querendo levar é o Sporting lá de Portugal, que da hora, cara. Estão querendo levar o Pato pra lá e, de repente, mano, dá pra levantar uma grana legal aqui. Mas, enfim, o Pato também, a torcida gosta bastante, apesar dele não estar numa boa fase, não sei se seria muito interessante vendê-lo. Deixa aí nos comentários quem sai, se eu vendo algum desses jogadores ou não vendo. E, mais importante, quem que eu contrato. Porque no próximo episódio a gente já vai começar. Eu não vou adiantar muito, eu não vou avançar muito aqui, molecada. Vamos ver aqui a observação antes da gente terminar. Deixa eu ver esses jogadores aqui, ó. Temos dois jogadores vistos aqui pelo Olheiro, cara. O Xiong Zeng Zeng, aqui, e o Xiong Zeng, esse cara aqui também da Ucrânia. Temos o chinês e o ucraniano aqui, que foram... vieram aqui pelo relatório do Olheiro e eu não sei, não sei. 21 anos e 29 anos. Aqui o chinês aqui, não, né? 29 anos com 74 de over não é legal. Agora aqui eu não sei. Deixa aí nos comentários o que você acha, deixa a nome dos jogadores. Vou mostrar aqui também o calendário pra vocês. Um pouco que eu coloquei pra avançar aqui. Nós já fomos parar aqui no dia 20 e tantos, mano. Fomos parar quase no dia 24. Então, eu não vou... Aqui tá o negócio da... Caramba, como é que fala? Os e-mails aqui do Olheiro. Deixa eu lembrar onde que é o calendário aqui, que eu nem lembro. De tanto tempo faz que eu não jogo o pé. Tá aqui, ó, o calendário. Nós fomos parar lá no dia 16. E aí teremos o nosso primeiro jogo pela Copa do Brasil, cara, no dia 24. Ou seja, no finalzinho do mês de janeiro. Então, eu quero parar por aqui pra dar tempo de vocês deixarem as suas sugestões de contratação. Lembrando, vamos manter um pouco mais próximo da realidade. Beleza, rapaziada? Se você quer o próximo episódio, não se esqueça de apoiar a série. Se a série não for pra frente, que nem a do Bragantino, não adianta falar. Ah, Márcio, mas você cancela. Cara, o YouTube não perdoa. O YouTube, ele é cruel. Ele é cruel. Vídeo foi mal, cara. Não adianta dar continuidade. Porque principalmente séries assim, o primeiro vídeo é o que tem que ir bem. Porque sempre vão perdendo interesse. Vai diminuindo os espectadores e vai complicando cada vez mais. Pra que isso não aconteça, eu espero muito contar com o apoio de todos vocês. Beleza? Então, espero muito ver você no próximo episódio. Um grande abraço do Marshall. E tchau!